A nossa caixa, tão grande a graça, vai a passar As raparigas, que até o cantigas, sempre é bailar A nossa caixa, tão brilho, graça, tão grande a graça A nossa caixa, tão grande a graça, vai a passar As raparigas, que até o cantigas, sempre é bailar A nossa caixa, tão grande a graça, tão grande a graça Do é o dia, o cheiro, o dia, não há no dom É dança, é dança, é dança, é dança, é dança, é dança Dança, dança, com seu artigo e balão Vamos parar, cantão-se, brilho, cante e cantigas Vamos todos dar as mãos, rapazes e raparigas E não é